As fotos são de uma família aparentemente feliz que foi destruída num crime brutal. A médica Mariana Paranhos, de 33 anos, e a filha Valentina, de 4 anos, foram mortas a facadas pelo empresário Tiago de Aquino, de 39 anos, pai e marido das vítimas, que em seguida se matou. A família morava nesta casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Tiago colocou a filha dentro do carro na madrugada deste sábado e a levou até Araguari, que fica a cerca de 30 quilômetros daqui. Lá estava Mariana, a mãe da menina. Ela trabalhava no plantão desta unidade de saúde e foi chamada pelo marido para ajudar a filha. Do lado de fora, a médica percebeu que era uma armadilha. Ela conseguiu entrar dentro daquele alpendre e ficou lá. Aí ele desceu, pegou um objeto dentro do carro e subiu para fazer o atentado contra ela. A criança foi morta na cadeirinha de segurança do carro. A polícia recolheu a faca usada no crime para a perícia. O caso é tratado como feminicídio e o motivo do crime será investigado.